A Maguila, a Rubens, a Hélio, pelo empenho na realização nesta manhã de hoje aqui e dizer que a Câmara de Vereadores está de portas abertas. Promovemos esse debate que foi de suma importância na Câmara, levamos essa questão da comarca de Conceição do Jacuípe não ser desativada. Esta é uma luta também da Câmara de Vereadores, é um compromisso nosso e iremos a qualquer custo mostrar também a representação da Câmara de Vereadores no sentido de buscar esta solução de uma vez por todas, como outras soluções também que no dia a dia da nossa cidade, uma questão que eu não poderia deixar de cobrar e os professores, diretores de escola nos cobra que ocorra a ronda nas escolas e precisa nessa oportunidade desde já, eu peço também ao nosso deputado que ele leve essa questão de que precisamos de uma viatura para que seja realizada ronda nas escolas do nosso município, um processo de combate também à violência. Então, eu não poderia deixar de agradecer a todos vocês e também de estar aqui ao lado do deputado Ângelo Almeida, por ser uma pessoa de caráter, de conduta inibada, que precisamos de políticos sérios e por isso, na qualidade de presidente da Câmara, me prontifiquei de estar aqui ao lado dele por entender que é um político sério e a gente tem que abraçar todas as causas que venham de interesse da nossa cidade. Tenho certeza que ele é uma pessoa que se preocupa também com Conceição do Jacuípe, por isso que me prontifiquei de estar aqui ao lado dele e em outras oportunidades que estiver, que for solicitado, a Câmara estará aberta, o espaço estará aberto para a Vossa Excelência. Desde já, os meus agradecimentos a todos vocês por nos ter proporcionado esta manhã aqui, meu muito obrigado a todos os ouvintes também, obrigado também a todos os vereadores que participaram conosco dessa luta, obrigado também a nossa amiga Bia também pelo empenho. Foi uma manhã bastante proveitosa aqui, eu só tenho que agradecer a Mix Bahia por essa oportunidade, meu muito obrigado a todos vocês.